Capítulo 33 até 38. Bulma, sempre prática, insistiu em evacuar. Se ele encontrar um planeta vazio, ele simplesmente o explodirá e continuará procurando o rebater o Jini. Então os lutadores podem ficar, mas não há nenhuma razão para que eu, ou qualquer um dos Namekusei Jins, devamos ficar sentados esperando pelo nosso destino quando temos duas espaçonaves perfeitamente boas à nossa disposição. Mas você é o único que sabe dirigir qualquer um deles, Koririn apontou. Então vou colocar o antigo no piloto automático. Bulma disparou. O que quero dizer é que a nave que meu pai fez pode caber facilmente em qualquer pessoa que queira ficar bem fora do caminho quando um tirano do espaço galáctico aparecer de mau humor. O que inclui eu? Você não está curioso para saber como ele é? Koririn perguntou. Bulma o encarou. Na verdade não. O grande ancião assentiu. É um bom plano. Isso precisaria ser feito rapidamente, disse Neil. Podemos nos separar e dar a notícia a todos, disse Xixi, e ajude a carregar as crianças. Acho que provavelmente poderíamos partir em algumas horas se não houver atrasos, Bulma disse. Ela estudou o grande ancião com a cabeça inclinada para o lado. O que eu não sei lidar é com você, sem ofensa. Você pode. Você pode ficar de pé? Eu não irei, disse o grande ancião. E isso gerou uma discussão tensa entre ele e Neil, acompanhados por Iancha, que não entendeu, e Xixi, que entendeu. Ginny ouviu da janela. Normalmente ela poderia ter participado, mas já sabia qual seria sua parte nisso tudo e não havia mais nada a dizer. A onda inicial de poder depois que o grande ancião levantou a mão foi o suficiente para deixá-la tonta com a possibilidade. O poder extra de Vegeta o tornou brevemente mais forte do que ela novamente, mas agora ela estava de volta ao topo. Ela poderia matá-lo facilmente, e nunca ter que ver seu rosto estúpido e sorridente novamente. Era tentador. Seria tão fácil. Ela se virou da cadeira do grande ancião, o poder correndo por ela, buscando o poder de Vegeta. Mas seus olhos pousaram em Dendê, ainda sendo consolado por Goan, e a visão foi como um choque de água fria em suas costas. Ela não queria ser uma assassina. Ela queria seu jardim. Ela queria dias ensolarados em prados cercados de florestas, as risadas de netos e bisnetos ecoando por entre as árvores. Ela queria Haditz, seguro e feliz, e Kakarot, Xixi, e Goaz e todos os seus amigos ao seu redor. Ela queria paz. Não há mais sangue em suas mãos. Ela queria. Ela queria. Ela se retirou para a janela sem dizer uma palavra, com saudades de casa por algo que não conseguia definir. Bulma interrompeu a discussão, que estava esquentando. Bem, independentemente disso, precisamos chegar lá e contar a todos. Quem está indo para onde? Eu irei para a vila de Tsuburi, Kuririn disse, e saiu da casa para ir. Eu tenho Lian, Goan disse, seguindo. Kakaroto aproximou-se de Jimmy. Mãe? Ele disse calmamente. Você está certo? Ela se afastou da janela. Ele estava olhando para ela com preocupação, e ela decidiu que era hora de parar de se lamentar. Ela tinha um trabalho a fazer. Estou bem, filho, disse ela, sorrindo. Eu vou para a aldeia que eu posso tatear ali, a mais distante. Neil acenou com a cabeça na direção que ela estava apontando. O ancião de lá se chama Balon. Oh, ele era tão legal, comentou Xixi. Seu garotinho Banna queria saber como eu faço minhas roupas. Volto logo, disse Jimmy, e saiu. Atrás dela eles começaram a discutir novamente. Ela escolheu esta aldeia porque era longe, mas não apenas para poupar as outras. Ela precisava de um tempo sozinha, embora enquanto viajava ficava cada vez mais claro que em Namekusei não era difícil encontrar solidão. Jimmy voou sobre paisagens devastadas e colinas suaves, vastos campos de grama e oceanos pontilhados de arquipélagos. Havia uma solidão aguda neste planeta que ela não teve tempo de notar antes. Nas várias centenas de milhas que ela já tinha voado, ela não tinha visto nenhum traço de civilização. Sem prédios em ruínas ou jardins cobertos de mato. Sem fogueiras ou corpos d'água com bordas perfeitas demais. Todos os lugares pareciam tão primitivos como se seres inteligentes nunca tivessem posto os pés neles. Ela sabia que havia pouco mais de 100 Namekuseijins mesmo antes da fúria de Vegeta, mas esse número não parecia real para ela antes. Ela sentiu como se pudesse voar por meses e nunca encontrar outro ser senciente. Mas no final, com seu novo poder saindo dela, ela levou apenas uma hora para chegar à aldeia. Olá, disse Alassin que pousou. Várias crianças correram para encontrá-la, e ela sorriu para elas enquanto puxavam seu vestido e faziam uma pergunta após a outra. Um homem alto e magro correu atrás deles, desculpando-se profusamente. Sinto muito. Kauri. Miru. Bana. Pare de incomodá-la. A Balon está aqui? Ela perguntou enquanto o trio de crianças relutantemente se comportava. O homem assentiu, guiando-os de volta às suas tarefas. Ele está na casa grande. Eu posso te levar lá. Kauri. Pare de puxar as antenas do seu irmão. Eu já te disse mil vezes. Os pequenos devidamente disciplinados e finalmente se comportando, o Namekusei Jin abriu o caminho. Eu sou Tsumu, disse ele, limpando uma pequena marca de mão feita de sujeira de seu avental. Eu sou o professor aqui. Eu prometo que eles geralmente se comportam melhor. Ele sorriu de forma depreciativa, puxando nervosamente suas antenas. Jin balançou a cabeça. Eles parecem muito fofos. Eu tenho dois para mim, e ambos eram bastante complicados quando eram pequenos. O seu vai ficar ótimo. Tsumu sorriu agradecido. Ele abriu a porta para a maior estrutura da vila e a levou para dentro. Onde o Namekusei Jin mais velho estava sentado em uma conversa profunda com outros dois guerreiros pela aparência deles, musculosos e um deles ainda respirando com dificuldade pelo esforço. A Balon olhou para cima quando eles entraram. Saudações, disse ele, levantando-se. Seu tom era caloroso, mas seu rosto parecia tenso. Receio que você nos pegou em um momento ruim. Tsumu, reúna as crianças e traga-as aqui, acabamos de receber uma notícia terrível. Na verdade, eu, Jin, teve uma sensação momentânea de irrealidade. Normalmente, esse seria o ponto em que Selipa ou Pambukin diriam algo como, sou uma notícia ainda pior. E atirar na cabeça do velho. Ela piscou e se sacudiu. Estou aqui para dizer a você para trazer todos para a casa do grande ancião. Há algo ainda pior vindo e você deve evacuar. A Balon apertou os dedos ao redor do cajado, o polegar tocando a madeira lisa. Depois de um momento ele se virou para os guerreiros. Te luz, vá até a casa de Tsuburi e conte tudo a ele. Argo, você ainda pode voar? Eu sei que você está cansado, mas você deve ir para a casa de Lian. Existem outros já espalhando a palavra, Jin disse a eles. Por favor, leve todos ao grande ancião, não temos muito tempo. Aquele chamado Argo se levantou. Ele tinha quase dois metros de altura e seu pescoço era maior do que a cintura de Jin. Ele estava encharcado de suor e havia sangue manchando suas roupas que não pareciam ser dele. Você tem um rabo, disse ele, apontando para ele. Aquele que massacrou a aldeia de Sunu tinha uma cauda igual a essa. Tardiamente, ela o enrolou na cintura, mas era tarde demais. Todos os outros deram um passo para trás, murmurando, e ela engoliu um grunhido de frustração e se virou para um ancião. Você é a Balon, certo? Xixi me disse que Banna gostou do vestido dela. Só estou tentando te ajudar, por favor, me escute. O outro guerreiro, te luz, olhou para Balon. O menino que procurava as esferas do dragão também tinha um rabo. Esse é Goan, meu neto, Jin me disse desesperadamente. Ele me disse que você deu a ele um enigma e ele não conseguiu resolver, mas Bulma conseguiu. É por isso que você deu a eles a esfera do dragão. Sunu deu um passo à frente. Argo, você sempre foi paranoico, mesmo quando era criança, disse ele. Ela claramente não quer nos fazer mal. Acho que devemos ouvi-la. Todos eles olharam para Balon, que ainda estava olhando para Jinny. Acabei de ser informado de que um Sayajin atacou e massacrou duas aldeias, disse ele. Não houve derramamento de sangue como esse neste planeta desde que sua história começou a ser registrada. Agora você, também um Sayajin, me diga que algo ainda pior está por vir. 3, disse Jinny miseravelmente. Ela desejou pela enésima vez ser realmente uma mulher da Terra. Três aldeias foram massacradas. E se você não tirar todos deste planeta agora, o resto de vocês terá o mesmo destino. Argo ergueu-se em toda a sua altura. Isso foi uma ameaça? Jinny perdeu a paciência. Não, sua lesma é estúpida, estou tentando avisá-la. Algo terrível está chegando e se vocês não forem todos para o grande ancião agora mesmo, eu mesmo os arrastarei até lá. Sobre o meu cadáver, Argo se lançou para Jinny, a luz selvagem da batalha em seus olhos. Ele era forte. No exército de Freesa ele seria um lutador de nível médio facilmente. Mas para Jinny ele estava se movendo em câmera lenta. Gentilmente ela parou seu golpe e o desequilibrou, quase jogando-o no chão. Então ela o endireitou novamente e segurou seu braço em uma chave de fenda. Usando apenas pressão suficiente para dizer a ele para não se mover. Será seu cadáver se você não se mexer. Ela o soltou e deu um passo para trás com a intenção clara. Não vou machucar você, mas você não pode me machucar. Argo, ela não fez nada para merecer isso, Tilos disse bruscamente. Argo rusnou. Então as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu segurei malas enquanto ele morria. Ele chorou. Ele disse que o Sayadi não queria nada, apenas os perseguia por esporte. Deixe-os correr e os use para praticar tiro ao alvo. Ele engasgou. E as crianças? Ele se perdeu em lágrimas. O coração de Jini bateu de lado por vários segundos. Sumu passou por ela e gentilmente colocou os braços em volta dos ombros maciços de Argo. Tudo que ela está nos pedindo para fazer é ir ao grande ancião, disse ele suavemente. Eu acho que é o que deveríamos estar fazendo de qualquer maneira, não é? Ele o levou embora. Itilu se aproximou de Jini. Sinto muito por ele. Ele? Não, está tudo bem, disse ela. Eu lutei contra o Sayajin que fez isso antes e o deixei ir. Eu gostaria de não ter sido tão misericordioso. Não, Tilu objetou. A misericórdia nunca é a escolha errada. Como você pode dizer aquilo? Jini disse, chocada. Você ouviu o que ele fez com seu povo. Você deveria querê-lo morto. O guerreiro fez uma careta. Talvez. Certamente se eu o encontrar em batalha, não sentirei remorso em tentar acabar com sua vida. Mas se você o tivesse matado quando tinha a opção de poupá-lo, então você teria se tornado uma pessoa que matou quando você não precisava, e eu não desejaria esse destino para ninguém. Jini quase passou mal. Pela primeira vez ela entendeu quando os Sayajins falavam de fraqueza fazendo-os se sentir mal. Esse perdão fácil era difícil de suportar. Vamos, foi tudo que ela disse. A multidão ao redor da casa do grande ancião era grande, pois era maior do que o prédio poderia conter. Mas para uma reunião de cada membro de uma espécie inteira, era lamentavelmente pequeno. O grande ancião não podia mais deixar sua cadeira e de fato, disse a Jini e aos outros que não demoraria muito neste mundo. Mas ele ainda queria se dirigir a seus filhos, então Yancha, Kuririn, Kakarot e Neyo o carregaram cuidadosamente com cadeira e tudo para fora. As crianças menores engasgaram de alegria ao ver o pai e se aglomeraram ao redor dele, ansiosas, mas respeitosas. Os Namekuseijins mais velhos também sorriram, mas os deles estavam cheios de preocupação. A maioria dos anciãos apenas parecia sombria. Meus filhos, disse o grande ancião, e todos, até o mais novo, um pequenino de seis meses chamado Molin, se aquietou. Faz bem ao meu coração ver todos vocês, mas infelizmente a ocasião de nossa reunião é solene. Um grande mal está se aproximando de nosso mundo, e nossa única esperança de sobrevivência é confiar em nossos novos amigos. Você deve partir com eles, e talvez viver com eles por um tempo, até que seja seguro retornar. Mas e você, um dos Namekuseijins disse. Jini e os outros terráqueos estavam na periferia da multidão, silenciosos e desajeitados. Grande Alder, você não vem conosco? Claro que ele vem conosco. Eu não entendo. Que grande mal. Neil gritou severamente. Silêncio todo mundo. Quando o barulho diminuiu, o grande ancião continuou. Meus filhos, é uma coisa difícil que peço a vocês. Não deixamos nosso planeta natal em massa antes. Mas todos vocês conhecem as histórias daqueles enviados ao universo antes da grande calamidade, e os terráqueos me trouxeram notícias de que um deles sobreviveu. O filho de Katates espera por você na Terra. Um murmúrio surpreso e esperançoso percorreu a multidão. Bulma entendeu a deixa e começou a explicar o plano de evacuação. Era um bom plano, direto e ordenado. Naturalmente, o caos se instalou. Crianças corriam para cima e para baixo na prancha de desembarque, os lutadores imploravam a Neil para deixá-los ficar e ajudar. Cada ancião da vila queria uma palavra em particular com o grande ancião, e Xixe continuava chamando por Gohan, que provavelmente estava fazendo beicinho por não ter sido capaz de ajudar Dende a convencer qualquer um a deixá-lo ficar. Jine assistia a tudo e se sentia cansada. Finalmente, depois do que pareceram horas, todas as crianças foram reunidas, os lutadores foram pacificados e os anciãos falaram, e todos os Namekuseijins, exceto o grande ancião e Neil, estavam a bordo. Bulma e Yancha acenaram para todos da prancha, que se fechou lentamente. Os motores rugiram, a nave ergueu-se no ar, subindo cada vez mais alto no céu até ser sufocada pela cobertura de nuvens e desaparecer. E então, eles estavam sozinhos. Jine já havia estado em planetas vazios antes, é claro, mas isso era diferente. E não apenas porque o chão não estava cheio de cadáveres. Ela estendeu seus sentidos para abranger todo o globo e encontrou apenas o silêncio. Mesmo o baixo brilho de fundo da vida menos inteligente parecia mais moderado. Namekuseijin já havia se sentido solitário antes, mas agora era. Misterioso. Triste. Assombrada. Arroz. Xixe gritou. Não estou brincando, jovem, pare de esconder sua energia neste instante. Jine saiu de suas imaginações mórbidas e se concentrou. Lá estava o grande ancião, menos brilhante, mas muito mais caloroso do que qualquer um dos outros. A lança incandescente que era Neio, o familiar pilar de chamas de Kakarot. A cintilação irônica de Kuririn. A fogueira feroz de Xixi. O brilho ansioso e feliz de Gohan estava longe de ser encontrado. Isso é estranho, Kakaroto disse, franzindo a testa. Onde ele foi? Ele deve estar realmente bravo com você, Kuririn riu. Ele tem mais bom senso do que vagar sozinho em um planeta estranho com freeza chegando. Não importa o quão louco ele esteja, Xixe retrucou. Algo deve ter acontecido com ele. Temos que procurá-lo. Ninguém sugeriu que Xixe estava exagerando. Com expressões sombrias e sem muita discussão, todos se separaram e foram procurar. Jine voou em direção ao outro poder que ela sentiu, a nuvem de tempestade ondulante atravessada por um raio escuro que ela rezou para não ter nada a ver com a ausência de Gohan. Ela viu a obra de Vegeta muito antes de vê-lo. Montanhas despedaçadas, crateras cheias de água, árvores quebradas e grama enegrecida. Enquanto ela voava, ela começou a ouvir o grito e o gemido de energia sendo gasta, a explosão de rajadas de Ki e, eventualmente, a gargalhada louca de alguém completamente desfeito com o poder. Você veio lutar comigo ou pedir minha ajuda? Vegeta disse sem se virar. Ele nivelou outra montanha enquanto ela observava. De qualquer forma, não estou interessado. Jine respirou lentamente. Você viu Gohan? Agora ele se virou, uma sobrancelha levantada. E qual é esse? Ela serrou os dentes. O menino. Isso pareceu diverti-lo. Perdeu ele, não é? Jine se imaginou pegando-o pelas orelhas e sacudindo-o com tanta força que arrancaram os lados de sua cabeça estúpida. Vi. Você. Viu. Ele? Eu tenho. Ele inspecionou um ponto imaginário de sujeira sob as unhas de sua mão uma vez esmagada, prolongando o momento e a paciência de Jine quase quebrando. Eu vi ele e seu amiguinho verde algumas horas atrás, mas não sei nem me importo com o que aconteceu com eles desde então. Você fez alguma coisa com eles? Ela se bilou. Vegeta fingiu indignação ferida. Claro que não. Eu dei minha palavra que não faria mal a ninguém até que Freyza fosse liquidado. E eu confio em você até onde posso. Jine riu. Bem, tanto quanto você pode me jogar. O sorrisinho duro que se curvou no rosto de Vegeta pode ter dado arrepios a ela uma vez. Você seria sensato em lembrar que minha promessa tem uma data de validade. Não estou preocupado com você, príncipe Jine zombou. Se ainda estivermos vivos depois de tudo isso, você será menor das minhas preocupações. Mas ele apenas continuou a sorrir. Você vai mudar de tom assim que entender os níveis de poder que aquela lesma despertou em mim. Eu finalmente me tornei o que Freyza mais temia. Você vai viver apenas o suficiente para ver o maior triunfo de nossa raça chegar. A fruição. Aprecie o mulher. Enojado. E certo de que se Vegeta tivesse algo a ver com o desaparecimento de Gohan, ele estaria se gabando disso ao invés de fazer ameaças vagas. Jine se virou e voou para longe. Se eu ver o garoto novamente e darei lembranças a ele, Vegeta gritou atrás dela, e foi por pouco não se virar e vaporizá-lo no local. Em teoria, Gohan sabia que Namek era um planeta travado por maré que orbitava um sistema estelar trinário na distância certa, de modo que o lado diurno não era muito quente e o lado noturno não era muito frio. Era um arranjo fascinantemente delicado, e o deixou ainda mais animado para chegar ao cálculo do que já estava, para entender melhor a mecânica orbital. Na prática, o fato de ele estar aqui há quase duas semanas e não ter visto um único pôr do sol era no mínimo desconcertante. Parte da estranheza estava em como era fácil esquecer que havia algo estranho. Ele se esgueirava, uma sacudida de erro ao perceber de repente que o jantar tinha sido horas atrás, mas ainda estava claro. Ele e Dende caminhavam por quase meio dia, mas as sombras ainda permaneciam como quando partiram. Parecia que eles não estavam fazendo nenhum progresso. Dende veio até ele no meio da evacuação, perturbado. Gohan, Mori, disse não. Ele não entende. Ele agarrou as mãos de Gohan, quase em lágrimas, e Gohan apertou de volta. Então vamos fazer isso. Vai funcionar, eu prometo. E assim como eles planejaram, Dende entrou na grande nave com destino à Terra. Ele fez questão de checar com Mori, e então disse que iria se sentar ao lado de cargo. Mas assim que encontrou cargo, ele apenas disse que iria se sentar com Mori. E então ele escorregou para fora do navio, facilmente perdido na confusão, e ele e Gohan primeiro caminharam, então correram, e então caminharam novamente, para longe do acampamento e para a selva. O que você acha? Gohan disse enquanto eles entravam em um sistema de ravinas que dividiam a paisagem como um labirinto natural. Encontrei este lugar enquanto voava para a casa de Lian. Você pode se esconder aqui até que seja tarde demais para virar o navio, e então irei buscá-lo. Acho que um dia deve bastar. Ok, Dende disse. Mas quando Gohan se virou para sair Dende puxou sua mão novamente. Gohan, estou com medo. Você quer voltar? Gohan perguntou preocupado. A nave ainda não partiu. Ainda dá tempo se você quiser partir com os outros. Mas Dende balançou a cabeça. Não, eu quero ficar. Não foi isso que eu quis dizer. Ele mordeu o lábio. Vegetta ainda está por aí. E se ele me encontrar? Ele não vai, Gohan o assegurou. Ele não pode sentir a energia, e mesmo que pudesse, desde que você não foi, você basicamente ficará invisível. Assim que ele disse isso, ele sentiu a sensação de arrepiar de um ki escuro e maligno, chegando rápido. Ele ouviu alguém pousar com um baque perto da entrada da ravina, e então sentiu que eles se moviam infalivelmente pela ravina na direção deles. Gohan empurrou Dende por um caminho lateral assim que Vegetta apareceu. Ele manteve os olhos no príncipe, resistindo ao forte impulso de olhar para Dende, que ainda estava em sua visão periférica. Vegetta caminhou até ele, e Gohan, embora fosse a última coisa que ele queria fazer, deu um passo à frente para encontrá-lo. O que você quer? Ele demandou. Vegeta riu. Você é um pirralho mal-humorado. Você deve ter herdado isso de sua mãe. Kakarota acabou por ser nada além de um leiteiro patético. Ele não era tão patético que não pudesse vencer você, pensou Gohan. O que você quer? Ele repetiu. Eu só queria ver quem estava se escondendo por aqui. Vegetta estava sorrindo, na verdade não parava de sorrir desde que apareceu. Ele estava com um humor espetacular. Gohan não sabia se isso significava que a violência era menos provável, ou mais. Aprendi aquela pequena técnica útil que vocês, terráqueos, usam e a tenho aprimorado. Você sabia que eu estava a mais de um quilômetro daqui quando senti você? Ele parecia orgulhoso de si mesmo. Bom para você, Gohan disse, e pela primeira vez o sorriso de Vegetta caiu. Você realmente tem uma boquinha em você, não é? Ele deu um passo brusco para frente e Gohan se encolheu, à vontade de recuar lutando contra a necessidade de manter Dende escondido. Vegetta estendeu a mão para ele e Gohan cerrou os punhos, mas se manteve firme. Não se preocupe, Vegetta disse suavemente, dando um tapinha em sua cabeça. Eu dei minha palavra de não machucar ninguém até que Freyza chegasse aqui. Você não precisa ter medo de mim, garoto. Pelo menos, ele sorriu novamente, passando os dedos pelo cabelo sedoso e nada saia a din de Gohan, não por enquanto. Ele soltou o cabelo de Gohan e deu um passo para trás, estudando-o. Quando tudo isso acabar, porém, vou te ensinar algumas boas maneiras. Sua educação foi claramente deficiente. Mas não é tarde demais. Eu poderia criar você como um saiadinho adequado. Eu precisaria me livrar de seu pai primeiro, é claro, talvez sua mãe também. Gohan sentiu seus dentes batendo e percebeu que seu cabelo estava arrepiado com toda a energia saindo dele. Ele socou o melhor que pôde, ele não podia se dar ao luxo de entrar em uma briga agora. Mas Vegetta apenas riu, viu? Você tem espírito. Posso trabalhar com isso. Ansioso por isso, garoto. Ele deu uma saudação preguiçosa e se afastou, levantando o voo assim que saiu da ravina. Gohan cedeu, vazando o ar como um balão. Dende? Ele cambaleou um passo para trás. Dende ainda estava deitado onde ele o empurrou, congelado no lugar. Ao ouvir seu nome, ele ergueu a cabeça levemente da terra para olhar para Gohan. Está tudo bem, Gohan disse, sentando no chão com um baque. Ele se foi. Dende caiu, gemendo de alívio. Isso foi tão assustador. Mudança de planos, Gohan disse firmemente. Eu vou ficar com você enquanto esperamos. Mas... Dende lutou para se sentar. Sua família não vai querer saber onde você está? Não importa, disse Gohan. Não posso deixar você sozinha com Vegetta aqui, e não podemos voltar, ainda não. Mas não trouxemos comida. Tudo bem, disse Gohan. Eu verifiquei com Bulma, e ela disse que é seguro comer os animais aqui. Dende fez uma careta. Contanto que eu não tenha que assistir você fazer isso. Não se preocupe, eu vou cuidar disso, disse Gohan. Ele tinha suas suspeitas de que os Namekuseijins também eram capazes de comer alimentos sólidos, talvez até carne, com aqueles incisivos, mas agora não parecia ser o momento de trazer isso à tona. Mas estou contente por você estar comigo, admitiu Dende, mexendo nos punhos das mangas. Mesmo que Freza não. Bem, quando tudo isso acabar e você for para casa, não sei se o verei novamente. Você vai, Gohan disse com confiança que ele não tinha certeza se era justificado. Só desta vez, porém, ele deixou a lógica em favor da esperança. Nós chegamos aqui uma vez, podemos chegar aqui de novo. Se nossos anciãos não nos matarem por deixá-los preocupados, disse Dende tristemente. Gohan riu, surpreso com o quão melhor até aquela risadinha o fez se sentir. Tenho certeza que eles vão nos deixar visitar um ao outro assim que usarem as esferas do dragão para nos desejar de volta. Foi a vez de Dende rir. Eles se revezaram contando piadas um para o outro, tentando superar um ao outro, até que Gohan adormeceu com a cabeça no colo de Dende, a falta de pôr do sol o deixando sem saber que estava acordado há quase 28 horas. Dende bravamente deixou-o dormir, mas seus ouvidos estremeceram a cada som durante as 10 horas que Gohan dormiu. Kakaroto estava, desapontado. Do ar ele podia ver Gohan dormindo profundamente no colo de Dende. Claro, Dende estava acordado, mas ele não era um guerreiro. E se Vegeta aparecesse? Eles estavam planejando ficar aqui até que Freyza chegasse? O que Gohan estava pensando? Kakarot pousou com um baque deliberado, pronto para repreender seu filho como nunca precisou fazer em sua vida. Mas Gohan ficou de pé antes que o barulho de sua aterrissagem morresse. Ainda meio adormecido, as mãos do menino cheias de Ki, os pés abertos em uma postura pronta e protetora. Embora imperfeita, a guarda de Gohan era sólida o suficiente para não ser facilmente ignorada. A repreensão morreu nos lábios de Kakaroto. Pescando turvamente a posição de Gohan se aliviou quando ele percebeu quem havia aterrissado na frente dele. Oi pai, ele começou, mas Kakarot fez como se fosse agarrar Dende, e rápido como pensamento Gohan golpeou sua mão com um bloqueio de braço. Agora Kakarot alcançou Gohan, e Gohan o afastou com sua outra mão, a expressão ficando sombria. Kakarot deslizou para dentro da guarda de Gohan, dividindo seu Ki como água, e no súbito pânico de Gohan ele levantou suas mãos e disparou uma rajada de Ki direto no peito de Kakarot. Estava quente, mas não escaldante. Gohan colocou toda a sua intenção em vigor ao invés de calor, e Kakarot sentiu-se sendo empurrado para trás. Ele poderia ter resistido, mas ficou surpreso com o quanto esforço teria exigido. Em vez disso, ele se deixou ser empurrado, então correu para frente novamente, apenas para encontrar Gohan pulando sobre ele, atormentando-o com chutes em sua cabeça e ombros. Ele os bloqueou, agarrando o pé de Gohan em um momento oportuno e jogando-o no chão, suavizando o golpe o máximo que pôde. Isso provou ser um erro. Gohan se deteve a centímetros do chão e arrancou seu pé da mão de Kakarot, girando para o lado no ar e usando seu impulso para deslizar as pernas de Kakarot debaixo dele. Kakarot caiu de costas. Imediatamente ele se esticou para ficar de pé novamente, mas Gohan já havia saltado no ar e estava descendo com os dois pés para derrubá-lo no chão. Kakarot tinha duas opções, como ele viu, deixar seu filho trazer todo o peso de seu corpo e ki para baixo em seu estômago e tentar suportá-lo, uma perspectiva dolorosa, ou tentar detê-lo com uma explosão de ki, uma que precisa ser forte o suficiente para realmente machucá-lo, já que pegar leve com ele não parecia estar funcionando. Sem saber exatamente o quão durável seu filho era, ou seu estômago aliás, Gohan tinha ficado forte, Kakarot, como sempre fazia, escolheu a opção C. Ele disparou brevemente em Kaio que enrolou para fora do caminho, pulando para seu pés assim que ele estava claro. Pare! Dendê estava soluçando, ajoelhado no chão de terror. Por favor, pare! Eu vou voltar, apenas pare de lutar! Kakarot o ignorou. Ele olhou para Gohan, o peito arfando. Por que isso é tão importante para você? Ele perguntou. Gohan cerrou os dentes contra as lágrimas que começaram a cair. Porque eu não pude proteger ninguém. Quando Napa ia matar a mamãe eu não pude fazer nada para impedi-lo. Ele a teria matado se você não a tivesse salvado. E então Vegeta veio, e ele lutou contra nós e ele matou todas aquelas pessoas e eu ainda não era forte o suficiente. Gohan soltou um soluço, e então com raiva enxugou suas lágrimas. Dendê só quer proteger sua família, e eu sei exatamente como ele se sente. Mesmo que tudo que eu possa fazer seja garantir que ele possa ajudar, eu quero, eu tenho que fazer isso. Ele olhou furioso para seu pai, suas mãos se fechando em pequenos punhos. E eu não vou deixar você me parar. Quando Kakarot entregou Gohan para Jini antes de partir para o mundo dos mortos, seu filho era pouco mais que um bebê. Apenas um ano depois, esse menino à sua frente era praticamente outra pessoa. Uma coisa era ouvir sobre os esforços de Gohan no campo de batalha, após o fato e de segunda mão. Outra bem diferente era testemunhar o espírito indomável de seu filho e tê-lo direcionado a ele. Sua mãe vai te matar, você sabe, disse ele com um sorriso. O rosto de Gohan lentamente se iluminou quando ele percebeu o que isso significava. Você não vai dizer a eles onde estamos? Não, porque eu vou ficar aqui com você. Kakarot cruzou os braços severamente sobre o peito. Se Vegeta tivesse encontrado você, ele não teria pego leve com você. Ele nos encontrou, Gohan disse a ele enquanto ajudava Dende a se levantar. O jovem Namekuseijin olhou rapidamente para frente e para trás entre eles, olhos arregalados. Kakarot descruzou os braços em alarme. O que ele fez? Nada, Gohan disse, mas seu tom implicava que tinha sido um nada desagradável. Ele prometeu que não faria mal a ninguém e está mantendo sua palavra. Kakarot deu um grunhido surpreso. Gohan pegou a mão de Dende e a segurou, mas ele estava franzindo a testa para o chão. Pai? Ele disse. Kakaroto inclinou a cabeça. A carranca de Gohan se aprofundou. A vovó sempre disse que os Saiyajins eram ruins, mas ela disse que você e eu éramos diferentes porque fomos criados na Terra. Sim, Kakaroto disse cautelosamente. Mas eu comecei a me perguntar. Vovó não foi criada na Terra. Ela foi criada com outros Saiyajins. Por que ela é a única diferente? Kakaroto e Dende se entreolharam. Não foi uma troca entre duas pessoas compartilhando um momento de compreensão silenciosa. Ambos estavam olhando para o outro em busca de esclarecimento, contexto. Nenhum dos dois encontrou o que procuravam. Kakaroto olhou para seu filho, franzindo a testa também. Bem, isso é porque sua avó é especial, disse ele. Gohan olhou para cima finalmente, prestes a dizer algo que morreu em seus lábios assim que encontrou os olhos de seu pai. Ele balançou a cabeça minuciosamente, então tentou novamente. Sim, mas por quê? Se os Saiyajins são inerentemente ruins, então não deveria importar como eles são criados. E se eles são ruins por causa de como eles são criados, por que a vovó é a única boa quando ela foi criada? Mesmo jeito? A sensação de que aquele menino não era exatamente o filho de que ele se lembrava se intensificou. Kakaroto respirou fundo para falar. Mas alguém pousou perto deles e todos se viraram para olhar. O que estamos jogando sardinhas? Kuririn riu. Xixi vai ficar tão bravo. Ela estava, e Jinny não estava menos zangada, mas ela deixou Xixi gritar. Gohan tomou seu remédio como um homem, cabeça baixa, mas ombros eretos enquanto sua mãe rasgava um novo para ele. Então foi a vez de Kakaroto. E ele ficou envergonhado e tentou escapar disso e comeu ainda mais a boca do que seu filho. Então ela se virou para Dendê, e seu fogo diminuiu um pouco. Ela se levantou de braços cruzados e o estudou por um momento antes de suspirar. Eu não sou sua mãe, então não posso repreendê-lo, disse ela. Mas você é amigo do meu filho e eu me preocupo com a sua segurança. Ela inclinou a cabeça para olhar para o grande ancião, com quem formou um vínculo inesperado no curto espaço de tempo que seus filhos estavam desaparecidos. Dendê, disse ele suavemente. Vem aqui meu filho. Tão bravamente quanto Gohan, Dendê se posicionou ao lado de seu pai. O grande ancião olhou para ele impassivelmente por um longo momento, tempo suficiente para que Dendê ficasse impaciente e começasse a se mexer, então explodiu. Grande ancião, por que você desbloqueou meus poderes de cura se não para que eu os use quando é importante? Eu sei que esconder foi errado, mas não me importo. Eu faria de novo. Ele ergueu o queixo desafiadoramente, mas apenas por um momento. Ele pareceu ficar envergonhado e apertou o queixo contra o peito, olhando para o chão, mas não se retratou. Ney o tossiu e virou o rosto. Ginny pensou que ele poderia estar sorrindo. O grande ancião sorriu, embora estivesse triste. Você está certo, Dendê. Possuir dons e não usá-los é egoísmo. Perdoe-me meu egoísmo por querer sua segurança. Lágrimas brotaram e escorreram pelas bochechas de Dendê quase instantaneamente. Ele flutuou e agarrou a mão do grande ancião em sua pequena mão. Eu te perdoo, ele gorgeou. Sinto muito por ter feito você se preocupar. Por favor, me perdoe. O grande ancião o perdoou. Ginny desviou os olhos dessa refusão de amor familiar e viu Go encostado no quadril de sua mãe, os dedos dela penteando destraidamente o cabelo dele. Seus olhos se moveram para Kakarot, que estava olhando para sua esposa e filho com um ar satisfeito e proprietário. Os três formavam um quadro lindo e perfeito, mas fechado. A solidão negra e sem ar brotou dentro dela tão rapidamente quanto as lágrimas de Dendê, até que ela se engasgou com ela. Onde estava seu bebê encostado ao seu lado, o cabelo sob os dedos? Quando ele ficou tão velho? Quando ela teve? E então lá estava ele. Kakarot tinha se aproximado dela enquanto ela estava distraída pelo desespero e estava sorrindo para ela de lado. Ele era mais alto que ela, mas ainda dava a impressão de que pensava que ela era maior que ele, como um cachorro que não percebeu que não é mais um cachorrinho. Ele não é fofo. Ele murmurou. Você acha que o veterano iria nos emprestar ele? Gohan nunca teve o melhor amigo antes. Seus pensamentos espelhavam os dela de alguns dias atrás tão de perto que suas feias ruminações quebraram como um prato e desapareceram. Ela riu e estendeu a mão e enfiou os dedos em seu cabelo. Você sempre será meu bebê, disse ela. Eu sei, ele disse, sorrindo, mas as palavras não a deixaram tão feliz quanto ela pensou. Todos eles sentiram isso, todos de uma vez. Horas depois, depois de uma refeição e de uma conversa calma e moderada. Tudo que restava fazer era esperar e remoer em tédio aterrorizado, mas agora parecia que a espera havia acabado. Koririn deu um grito surpreso e ficou de pé. Kakarot respirou fundo, e Gohan segurou a mão de Dendê com mais força. Até o grande ancião estava carrancudo. Xixi parecia a mais feroz, olhando para o céu com as mãos fechadas em punhos. Esse é ele? Ela disse. Esse é o que matou todos os Saiyajins. Jin engoliu as cinzas em sua boca. Sim, a voz de Xixi era de aço. Bem, ele não vai mais matar. Gohan, coloque Dendê em segurança, Kakarot ordenou. Se certo. Ele agarrou a mão de Dendê e puxou-o para fora do prédio, mas antes que qualquer um deles pudesse se mover, eles ouviram os dois meninos gritarem. Todos eles correram para fora para encontrar duas figuras, cada uma segurando uma criança lutando. Zarbon tirou uma mecha de cabelo do rosto e sorriu educadamente. Se todos vocês puderem nos informar sobre o paradeiro do príncipe Saiyajin Vegeta, tenho certeza que podemos encontrar uma maneira de levar isso a uma conclusão pacífica. Dodoria reorganizou Dendê em seus braços como uma sacola de compras. O que ele disse? Arroz. Xixi chorou. Um deles é Freza? Kakarot perguntou a Jin em um rosnado baixo. Jin balançou a cabeça. Zarbon e Dodoria. Eles são seus braços direitos, então ele não pode estar muito atrás. Kakarot zombou. Eles não parecem tão fortes. Bardock me disse que alguém pode se transformar. Jin acenou com a cabeça para Zarbon. Por isso tem cuidado. Dodoria inclinou a cabeça. Bardock? Ela ouviu notar a cauda em volta da cintura. Ei, você é um Saiyajin. Como você não está morto? Jin sentiu uma satisfação negra quando disse Freza não pegou todos nós. Não, não, não. Dodoria balançou a cabeça como se estivesse tentando desalojar uma mosca. Eu já matei toda a tripulação de Bardock antes disso. Ele riu. Provavelmente porque ele ficou louco no final. Os ouvidos de Jin começaram a zumbir. Ela sussurrou. O que? Dodoria contou nos dedos. Sim, vamos ver. Havia garota. E aquele cara grande e gordo, Zarbon bufou. Aquele com as cicatrizes e o outro. Selipa, sussurrou Jinny. Pambuquim. Totapo. Toma. Sim, esses eram os nomes deles. Eu matei todos eles mortos. Como eu senti sua falta? Selipa rindo. Não seja estúpida, garota. Eu não quero seus segundos desleixados. Eu não quero você aqui. Totapo silenciosamente compartilhando sua comida. Pambuquim, verificando seu nível de poder em seu rastreador a cada poucos segundos para ver se havia mudado e rindo quando não. Toma parecendo preocupado. Você sabe que as pessoas estão começando a falar. Você não acha que deveria fazer um favor a ele e simplesmente ir embora? Bardock. Ensanguentado e sério, parado na cozinha, dizendo a ela para colocar o filho deles em segurança. Ele sabia que sua tripulação estava morta naquele momento? Será que ele andava cheio de fumaça e tristeza ou morrera sem saber o destino deles? Ah bem, acho que vou fazer isso agora, disse Dodoria. Eu me pergunto quantos mais sobreviveram. Bardock certamente não. Zarbon riu. Freza. Dodoria zombou. O que ele pensou que ia fazer, matar Freza sozinho? Ambos riram. O zumbido nos ouvidos de Jeanne ficou mais alto. Gentilmente, ela tirou Goan dos braços de Zarbon, arrancou den dedos de Dodoria, colocou-os ao lado de Kakaroto e então se posicionou entre os dois lacaios. Tudo antes que alguém percebesse que ela havia se movido. Ela fechou os olhos, sentindo onde eles estavam, sentindo o quão fracos eles eram, e saboreou isso só por um momento. Então ela estendeu as mãos, uma de cada lado. Isto é para Bardock, ela sussurrou, e os vaporizou. Eles estavam se lavando depois de uma limpeza. Eram apenas os dois, cansados, esfregando o sangue, a poeira e as lembranças com eficiência mecânica. Ela olhou para ele, viu a marca em forma de bota na parte superior de sua coxa, a careca na base de sua cauda e soube instantaneamente o que significavam. Quem eles queriam dizer? Zarbon e Dodoria tinham um prazer especial em atormentar os Saiyajins, e Bardock era o Saiyaji mais forte que não era da realeza. Ele aceitou porque era forte o suficiente para isso, porque o que mais ele poderia fazer? Era assim que as coisas eram. Mas hoje as marcas fizeram Gini querer vomitar. Sem pensar, ela colocou o rabo sobre o hematoma na coxa dele. Ela não ficou surpresa quando ele a esmagou, mas ficou surpresa quando ele a empurrou contra a parede e saiu, ainda pingando água e sangue. Tinha sido sua própria culpa, é claro. Reconhecer a fraqueza em alguém que você respeitava simplesmente não era feito. Ela o machucou, pior do que Zarbon e Dodoria fizeram. O que mais ela poderia esperar? Ele tinha sido um pouco mais carinhoso com ela na próxima vez que eles se casaram. Era todo pedido de desculpas que ela esperava. Foi todo pedido de desculpas que ele foi capaz de fazer. Ela o perdoou, é claro. Mas a partir de então ela contou os hematomas. Era a única coisa que ela podia fazer. Gini abaixou os braços, respirando o cheiro de ozônio e poeira. Não havia vestígios de Zarbon ou Dodoria. Apenas marcas pretas de queimadura na grama de cada lado dela. Ela exalou lentamente, anos de memórias escapando junto com o ar. Colocando em seu rosto um sorriso que ela não pretendia, ela se virou para olhar para Kakaroto, e o sangue congelou em suas veias. Sentado em uma cadeira flutuante no alto da casa do grande ancião, estava Freza. Ele sorriu quando Gini o avistou. Eu suponho que você pensa que é terrivelmente inteligente. Ele flutuou para baixo do telhado até ficar nivelado com o solo. Neio seriçou onde ele estava na porta, mas Freza manteve seus olhos em Gini. Você devia saber que não poderia esconder Vegeta de mim para sempre. Tudo que eu queria era pegá-lo e ir embora, sem necessidade de derramamento de sangue. Mas o que eu esperava? Seu sorriso praticamente brilhava. Saiyajins acham que todo derramamento de sangue é necessário. Ninguém perguntou se era Freza. Estou curioso, no entanto, Freza continuou, ainda olhando fixamente para Gini. Ela se encolheu sob seu olhar de pesadelo. Você acabou de matar meus dois braços direitos. Mas eu saberia se ainda houvesse um Saiyajin com poder de batalha como esse correndo pela galáxia. Onde você se escondeu, mulher? Gini só tinha visto Freza uma vez, durante uma revisão em todo o planeta. Ela teve a infelicidade de estar na segunda fila quando ele passou, inspecionando suas tropas com um sorriso condescendente. Certamente algo sobre ele lhe deu arrepios, mas ele não deu atenção a ela, um pequeno ninguém de classe baixa em pé na formação. Sua crueldade era amplamente conhecida, mas para ela, na época, ele não parecia diferente dos Saiyajins que matavam em seu nome. Alcançando seus sentidos agora, ela sentiu uma estática estridente em seu cérebro, um horror rastejante que superou Vegeta e seu narcisismo mesquinho. Superou até mesmo o Rei Demônio e seu prazer no sofrimento dos outros. Este ser antes dela desintegrou um planeta cheio de pessoas e provavelmente o fez rindo. Parecia errado que ele pudesse usar a linguagem, falar palavras com polidez e boas maneiras. O monstro deve render os dentes e rosnar sem palavras, não sentar lá e conversar com as pessoas como se fosse algo parecido com elas. Seu medo crescente levou o Ginny a respirar fundo, centrando-se automaticamente e estabelecendo sua energia como Kami havia ensinado a ela, todos aqueles anos atrás. Outra respiração, e ela estava calma, totalmente presente no momento, consciente e alerta, mas não frenético. Ela podia sentir a energia daqueles ao seu redor, seus amigos, sua família, seus aliados, até mesmo o esquadrão de soldados de Freyza se movendo atrás da casa. Ela sentiu Freyza, e foi como perder um degrau no topo da escada. Freyza era mais fraco que ela. Como um pensamento não caberia em seu cérebro. Como frase ela não conseguia colocar as palavras nessa ordem, mas em seu íntimo, ela sentiu isso estranho e triunfante. Ela poderia levá-lo. Nenhuma resposta? Freyza estava dizendo. Muito bem. Despachos, mas deixe a mulher saiadinho. Tropas inundaram o telhado da casa, e Ginny soltou a sensação do que de Freyza para se concentrar nos combatentes à sua frente. Sob ordens de não feri-la, eles a evitaram. Mirando em Kakarot, Kuririn, Neio, Xixi, e nas crianças. Gon cobriu Dendê o melhor que pôde, mas um garoto enfrentando 30 soldados de Freyza simplesmente não era suficiente sozinho. Xixi, cheia de ira, girou sua foice de energia em faixas largas, derrubando cinco soldados que se dirigiam para Gon de uma só vez. Antes que sua foice tivesse girado um único circuito, ela chutou mais dois cretinos até a inconsciência e espetou outro na mandíbula, fazendo o cambalear. Kuririn invocou seu Kienzan, cortando círculos de carnificina no meio da multidão. Kakarot atravessou grupos de soldados, tentando encontrar o caminho para Freyza, mas foi desviado quando uma pequena horda cercou a casa e Neio se viu sobrecarregado. Kakarot chutou vários soldados para fora do caminho e matou vários outros em um único golpe, abrindo um caminho para dar a Neio espaço para respirar e desferir seus próprios golpes mortais. Gon acertou os soldados um de cada vez do pequeno círculo de cobertura que sua mãe e Kuririn estavam criando para ele. Uma mão enrolada protetoramente em torno de seu amigo e a outra apontada para fora. Seu poder potente o suficiente para provar mais do que um páreo para a maioria dos ataques de Freyza. Homens. Em minutos, reduziram seus números a apenas um punhado, os fortes ou os covardes. O pequeno grupo se juntou perto de Freyza, um deles olhando para ele como se pedisse mais instruções. Você é surdo? Freyza disparou. Eu disse para despachá-los. Em mas. O soldado era verde com manchas azuis escuras. Ginny tinha quase certeza de que o servirá no refeitório uma ou duas vezes. Em um ou dois minutos ela pode até ser capaz de lembrar o nome dele. Mas eles são muito fortes. Freyza preguiçosamente apontou um dedo para ele e o matou com um tiro. Ele olhou para o resto das tropas com leve irritação. Você pode lutar contra eles. Ou você pode lutar contra mim, ele ronronou. Sua escolha. Como um só e sem hesitação, o grupo aterrorizado voltou-se para os terráqueos. Ginny percebeu que todos estavam olhando para ela. Xixi e Kuririn e Gon e Kakarot. Todos relutantes em cometer uma matança em massa e perguntando a ela, cada um à sua maneira, se havia alguma maneira de escapar disso. Ginny olhou para Freyza, que ainda estava olhando para ela com leve interesse. E viu em seus olhos que ele se importava tão pouco com a vida de seus próprios homens que nem sentiria prazer em matá-los. Ele não prolongaria suas mortes ou ficaria furioso com seu fracasso. Ele simplesmente os despacharia e seguiria em frente. Ser misericordioso não era misericórdia aqui. Mas antes que ela pudesse comunicar isso aos outros, uma enorme explosão de que iluminou a área, desintegrando soldados e quase destruindo a casa do grande ancião. Neil ficou diante dele e suportou o impacto da onda de choque em seus antebraços, que escureceram e queimaram. Freyza foi obscurecido por uma nuvem de fumaça, e quando ela se dissipou, eles puderam ver que sua cadeira havia sido carbonizada, junto com seu solter. Parado na frente dele, sorrindo doentemente, estava Vegeta. Você realmente veio até aqui só por minha causa? O sorriso de resposta de Freyza foi uma coisa brilhante e quebradiça. Você sempre teve um senso exagerado de sua própria importância, meu querido príncipe. Certamente você não pensou que eu simplesmente olharia para o outro lado enquanto você me desafiava abertamente? Se você está esperando o habitual tapa no pulso desta vez você está redondamente enganado. Você está certo, Freyza, Vegeta concordou. Já passamos disso. Todo aquele tempo gasto curvando-se e raspando antes que o grande Lorde Freyza finalmente chegue ao fim. O sorriso de Freyza se alargou levemente. Oh! Você finalmente está fazendo isso? Seu pequeno golpe de estado que você está planejando há tanto tempo? Estou positivamente formigando de ansiedade para ver o que você inventou. Os dois se encararam. Seus sorrisos eram véus finos sobre o ódio que sentiam um pelo outro. Havia história ali e percebeu Jini. Décadas de servidão e abuso. Se algum Saiyajin merecia matar Freyza mais do que qualquer outro, era o príncipe. E sinceramente Jini teria ficado feliz o suficiente para deixar esses dois acabarem com sua associação distorcida sem a interferência dela, exceto por uma coisa. Vegeta não era forte o suficiente. Ele era mais forte do que antes com certeza. O grande ancião cuidou disso. Mas ele ainda não era páreo para Freyza. E ele parecia estar totalmente inconsciente disso. Você matou o Saiyajins, mas me deixou vivo. Certamente você deve saber o quão tolo isso foi, Freyza. Seu desejo de brincar com sua comida está prestes a ser a sua morte. Ele abriu os braços em um grande gesto. Você vê diante de você ninguém menos que o lendário Super Saiyajin. Freyza olhou perplexo. Então ele riu, um som alto e horrível que durou muito tempo. Ah, entendi agora. Você não está colocando um plano em ação. Você simplesmente enlouqueceu. Que triste. Eu esperava algo mais divertido. Vegeta cerrou os punhos. Você quer entretenimento? Eu vou te dar entretenimento. Ele correu para ele, e Freyza pegou seu punho a centímetros de seu rosto, parecendo, pela primeira vez, menos do que perfeitamente composto. Vegeta balançou seu outro punho e Freyza o pegou também, seu braço tremendo com o esforço de segurá-lo. Você vê? Vegeta grunhou. Seus dentes estavam à mostra em uma careta exultante. Eu, sou, a lenda. Eles se separaram, Freyza realmente suando. Ele estava franzindo a testa ferozmente para Vegeta. Um, então você não estava totalmente blefando. Tenho mais do que isso na manga, Vegeta prometeu. Prepare-se para encontrar o seu fim, Freyza. Ele investiu novamente, o poder das estrelas e a vingança de milhões em seu punho. Freyza saiu do caminho, pegou-o pela garganta e jogou-o no chão, onde ele ficou imóvel. Freyza suspirou. Decepcionante. Freyza se inclinou e colocou o pé na cabeça de Vegeta. Você ainda está acordado, príncipe? Eu quero que você sinta cada segundo da agonia que estou prestes a fazer você passar. Ele torceu o pé, empurrando o rosto de Vegeta na terra. O príncipe gemeu, incapaz de fazer qualquer coisa sobre isso. Freyza estava ignorando o resto deles, completamente focada em atormentar Vegeta. Ginny sentiu os olhos de Kakarot nela, perguntando o que fazer. Eles eram os únicos que podiam impedir isso, e Ginny não tinha certeza se deveriam. Mas então, enquanto os gritos agonizantes de Vegeta ecoavam pela paisagem vazia, Ginny percebeu algo. As palavras de Tiluz ecoaram em sua cabeça. Misericórdia nunca é a escolha errada. E mesmo agora, ela sabia que o Namekuseijin estava errado. Vegeta era uma mancha na galáxia e ela pessoalmente dormiria melhor à noite se ele não estivesse mais nela. Mas ele era um Saiyajin, igual a ela, e se ela ficasse parada e não fizesse nada enquanto Freyza o matava, ela não seria melhor do que nenhum deles. Ginny avançou, chutou Vegeta para fora do caminho e deu um soco no rosto de Freyza. Completamente despreparado, o tirano girou para trás no ar, colidindo com uma montanha a um quilômetro de distância. Vegeta gemeu, mas Ginny o ignorou. Ela só teve alguns segundos antes de Freyza saber sobre ele e retornar. Atrás dela, Kakarot estava falando urgentemente com Shishi e Gohan. Neyo estava dizendo algo sobre o grande ancião, a voz alta e assustada de Dendê respondendo a ele. Mas Ginny ignorou todos eles. Ela podia sentir uma risada borbulhando em seu peito que ameaçava dominar sua compostura. Ela tinha acabado de acertar Lorde Freyza no rosto. Em um instante Freyza estava de volta, raiva contorcendo seu rosto. Como ele cuspiu, seus dedos indo para um rastreador que não estava mais lá. Quando seus dedos encontraram apenas o ar, ele cerrou o punho e olhou para ela com muito mais interesse do que tinha mostrado a Vegeta. Aquele olhar teria sido o suficiente para fazer seus joelhos dobrarem, antigamente. Agora a risada surgiu novamente e ela emitiu um som estrangulado para controlá-la. Freyza sentiu lentamente. Um acaso disse ele lentamente, como se estivesse se convencendo, e Ginny o socou novamente. Ele estava um pouco mais preparado desta vez, ele não voou. Mas ele cambaleou vários passos para trás. Como se estivesse seguindo seus punhos, Ginny pressionou sua vantagem, atormentando-o com socos e chutes que ele mal conseguia evitar. Ele tinha uma forma terrível, ela percebeu. Seus bloqueios eram desleixados e sua postura não fazia nada para centralizar e controlar seu fluxo de energia. Ele claramente confiava em sua força esmagadora para vencer, mas isso não o ajudaria agora. De alguma forma, surpreendentemente, ela era mais forte que ele. Mais forte que Freyza. Ela, Ginny sentiu um sorriso se abrir em seu rosto. Ela não conseguia mais se lembrar porque estava segurando o riso e soltou. Ela atingiu Freyza de novo e de novo, ficando cada vez mais tonta a cada golpe. Ela se sentia distante de seu corpo, como se a qualquer momento fosse rolar na cama e acordar. O nariz de Freyza começou a sangrar. Ela sentiu seu sorriso se abrir mais. Havia uma corda de pipa em sua mão e ela a soltou, seguindo-a para cima, para cima, para o céu até desaparecer. Kakarot sentiu algo apertar em seu peito. Ao lado dele, Xixi pressionou as duas mãos sobre a boca. Até mesmo Neio e Dendê, tão preocupados quanto estavam com o grande ancião, pararam para assistir. Sua mãe estava rindo. Ele nunca tinha ouvido sua mãe rir assim, nem uma vez em toda sua vida. Ela estava sorrindo enormemente, seus olhos arregalados e cheios de ódio. Freyza estava totalmente impressionado e Ginny estava se divertindo com isso. Vegeta, tossindo sangue, estava rastejando em direção a Dendê, implorando por cura. Ninguém lhe deu atenção. Vovó! Goan sussurrou. Kakarot puxou seu filho para perto, ambos olhando para Ginny enquanto ela desmantelava o tirano. Ele sempre se perguntou que tipo de ser poderia destruir um mundo, um que não tinha apenas o poder, mas a inclinação. Ele cresceu sabendo vagamente que ele e sua mãe vieram de outro planeta, e que aquele planeta havia sido destruído. Agora que ele estava realmente sentindo o horror indescritível do que de Freyza, mais escuro e mais potente do que tinta derramada em uma página em branco. Ele pensou que entendia por que os Saiyajins tinham sido tão desagradáveis, comparado a isso, um pouco de estupro e pilhagem não era nada. Ela tentou dizer a eles, Ginny tinha. Como os Saiyajins eram horríveis. Ele não tinha entendido então. Ela não era assim. Ela era suave, boa e gentil. Ele foi incapaz de aceitar a ideia de que alguém como sua mãe veio de monstros. Mas essa pessoa, empunhando a morte em suas mãos, parecia estar se divertindo. Kakarot nunca se perguntou se sua mãe gostava de lutar. Era como perguntar se alguém gostava de comer. Mas o deleite sombrio que ele podia ver em seus olhos não era nada como seu habitual contentamento tranquilo, e isso o deixou arrepiado. Não adianta, ouviu Dendê soluçar, e se virou para ver o menino saindo de casa. Gohan correu até ele, pegando-o pelas mãos. Ney o pairou sobre os dois. Dendê fungou e as lágrimas correram por seu rosto. O grande ancião está morrendo. Ele diz que a energia maligna de Freyza é, ele diz, e eu não posso fazer, nada. Dendê gritou, apoiando o rosto no ombro de Gohan. Xixi abaixou as mãos do rosto e olhou ferozmente. Mãe, ela chamou. Ginny e Freyza estavam no ar a alguma distância agora, e enquanto observavam Ginny o chutou violentamente na cabeça antes de seguir com o percute e então acertar os dois punhos em seu estômago. Ela ainda estava sorrindo. Xixi colocou as mãos em concha em volta da boca e gritou. Acabe com isso mãe. Com lenta deliberação, Ginny estendeu a mão atrás dela, e sem tirar os olhos de Freyza, disparou uma rajada de que no chão ao lado de Xixi, pedras e grama explodiram no ar. Ginny continuou batendo como se nada tivesse acontecido. Koririn estava tremendo. Ela ela. Kakaroto olhou para sua esposa, estupefato. Mas Xixi estava olhando para Ginny, tremendo de raiva. Que rude. Ela serrou os dentes. Não vou devolver a toalha de mesa que peguei emprestada. Ela voltou seu olhar para Kakaroto. O preto com flores vermelhas? Não dê a ela mesmo que ela peça. Kakaroto não teve coragem naquele momento de conter a risada que escapou de seus lábios. Nada mudava sua esposa, absolutamente nada, e isso era quase tão assustador quanto sua mãe era agora. Ele olhou de volta para Ginny, seus punhos batendo no rosto de Freyza mais e mais no ritmo de sua risada. Quase. De repente Freyza parou e ergueu a mão. Ginny parou sua barragem, vagamente interessada em ver como o imperador imploraria por sua vida. Mas ele não estava se rendendo. Ele estava sorrindo. Nada mal, disse ele. Estou genuinamente impressionada. Isso não acontece com frequência, você sabe. Saboreie este momento, mulher, porque acabou. Tencionando, Freyza explodiu a armadura que ele usava em pedaços. Ginny inclinou a cabeça para o lado, curiosa. Rosnando profundamente em sua garganta, Freyza se agachou. Depois de um momento, seu torso expandiu-se para o dobro de seu tamanho, e com ele, seu que saltou. Então seus braços se alongaram, e depois suas pernas. Por fim, com um grunhido doloroso, sua cabeça cresceu para combinar com seu agora enorme corpo. Ginny observou tudo impassivelmente. Você deveria se sentir honrado. Freyza endireitou-se de seu agachamento. Sua voz era mais profunda agora, e de alguma forma ainda mais cheia de malícia. Não há muitos que viram esta forma, e menos ainda que viveram para falar dela. Sinta-se à vontade para testá-la. Ele abriu os braços convidativamente, abrindo um sorriso perverso. Ele era muito mais forte, Ginny percebeu. Ele era facilmente o dobro do que tinha sido. De longe, ela esperava estar preocupada com isso, e ficou muito surpresa quando não estava. Ele ainda era desleixado, ainda muito acostumado a fazer as coisas do seu jeito. Ele ficaria ainda mais arrasado quando ela o espancasse assim. Ela mal podia esperar. Ginny espiralou no ar, salpicando Freyza com explosões de Ki para prendê-lo. Ele os absorveu em um antebraço erguido, atirando rajadas de resposta com a mão livre. Ela se esquivou deles, girando um preguiçoso rolo de barril e caindo várias centenas de pés em um instante. Enquanto Freyza ainda estava olhando para o lugar onde ela estava, Ginny correu para o lado e o chutou na cabeça. Ela sentiu um de seus dentes ceder e sorriu. Rosnando, Freyza agarrou seu pé, mas ela já havia dançado fora de alcance. Com um rugido, ele aumentou uma enorme explosão de Ki e atirou nela. Ela se curvou para trás para evitá-lo, a rajada despenteando seu cabelo ao passar por cima. Isso foi perto. Se ela tivesse sido um pouco mais lenta, ela teria sido reduzida às cinzas. Freyza sorriu. Isso foi impressionante, Sayajin. Mas eu me pergunto quantas vezes mais você pode fazer isso. Ele a atacou novamente. Ginny percebeu que ele achava que a luta estava quase no fim. Isso foi bom. Tecnicamente ele não estava errado. Em termos de mero poder, ele a venceu. Se ela perdesse a concentração, mesmo por um momento, ela perderia. Mas Ginny já havia passado por uma situação como essa antes. Ela tinha sido muito mais poderosa que o Rei Demônio Piccolo, e ele ainda quase venceu por meio de jogos mentais e capitalizando os erros dela. Ela deixou a preocupação com seu filho quebrar sua concentração, e o Rei Demônio, como lutador mais experiente, dificilmente precisava de mais abertura do que isso. Desta vez, porém, ela era a lutadora mais experiente. Desta vez, ela não perderia a concentração. Não importa o que, Kakarot notou Vegeta com o canto do olho e forçou seu olhar para longe da luta. O príncipe estava rastejando em direção a Dendê, e finalmente chegou perto o suficiente para que o menino sentisse a necessidade de recuar. Gon ficou entre eles protetoramente. Por favor, Vegeta disse fracamente. Ele estava segurando seu lado onde Freza havia esmagado suas costelas. Uma de suas pernas estava quebrada e se arrastando. Ele olhou para Dendê que olhou para trás com medo e nojo, então olhou para Gon, cheio de fúria justa, e então se virou para Kakarot. Por favor, tenha piedade. As bolas que ele levou para dizer essas palavras eram quase impressionantes. Por que deveríamos? Gon a tirou de volta. Aposto que você nunca teve misericórdia de ninguém em toda a sua vida. Vegeta balançou a cabeça, ainda olhando para Kakarot. Eu, mantive minha palavra. Eu não, prejudiquei seu filho. Kakarot olhou para Gon, que o encarou impotente. Era verdade. Ele se virou para o príncipe, que ele percebeu, já havia limpado o mesmo fio de sangue e saliva de sua boca quatro vezes. Ele estava sangrando internamente, provavelmente morrendo enquanto eles assistiam. Kakarot olhou para Dendê. Não. Dendê balançou a cabeça violentamente recuando um passo, embora Kakarot não tivesse se movido. Não, eu não vou. Dendê, Kakarot disse suavemente. A quilômetros de distância, um som como o de um trovão soou sobre as planícies e um breve clarão iluminou o céu. Kakarot se ajoelhou para que seus olhos estivessem no mesmo nível de Dendê. Eu sei, garoto, mas não podemos simplesmente deixá-lo assim, e você é o único que pode ajudá-lo. O menino balançou a cabeça novamente, se escondendo atrás de Gohan, que estava dando a seu pai um olhar aflito. Kakarot olhou para Vegeta. Nós iremos. Ele disse. Vegeta o encarou. Eu não posso obrigá-lo a fazer nada, Vegeta. Você vai ter que se ajudar um pouco aqui. Fê. Vegeta cuspiu e desviou o olhar. Meu orgulho, não se curva tão facilmente. Deixe-me, morrer então. Mas deixe-me, ver a morte de Freyza, antes que eu faça. Pare de falar, Vegeta, Kakarot ordenou. Você só está piorando as coisas. Cale-se. Vegeta tossiu dolorosamente, manchas de sangue espirrando no chão à sua frente. Você sabe, ele matou todos nós, não é? Mas você sabe, o que aconteceu, depois? Depois de? À distância, Kakarot viu uma enorme coluna de água irromper do oceano, embora ele não tivesse certeza de qual lutador havia acabado de ser lançado em suas profundezas. O que você quer dizer? No dia seguinte ao que aconteceu. Freyza chamou nós três antes dele. A respiração de Vegeta falhou e Kakarot ficou surpreso ao ver as lágrimas começarem a escorrer por suas bochechas. Todos nós sabíamos o que ele tinha feito, e tínhamos certeza, ele estava prestes a terminar o trabalho. Mas em vez disso, ele se desculpou, por não ter visto o meteoro, antes. Ele sentou-se lá e agiu como se estivesse arrependido, e tivemos que perdoá-lo. Vegeta cerrou os dentes e somoçou por um momento. Foi assim por anos. Sua crueldade foi inventiva, e sem limites. Ele abriu um olho e encarou Kakarot. Sua mãe, acha que sabe como ele é, mas ela não. Ela não pode. Por isso, tem que ser eu. Vegeta fechou os olhos e suspirou, e Kakarot viu tardiamente a considerável poça de sangue que se formava sob seu queixo. Ele se virou para Dendê mais uma vez. Por favor, Dendê, ele está morrendo. Prometo que não vou deixar que ele machuque mais ninguém. Dendê franziu o rosto em consternação. Kakarot estava com medo que ele fosse recusar novamente, mas então Neo estava lá, ajoelhado ao lado do menino com um olhar triste. Eu sei como você se sente, irmãozinho, disse ele. Mas acho que você deveria ajudá-lo. Não por ele, disse ele ao olhar de traição no rosto de Dendê, mas por você mesmo. Não seja uma pessoa que permite que a vingança governe seu coração. Mais lágrimas escorriam dos olhos de Dendê. Um vento forte soprava enquanto os combatentes voavam acima, colidindo novamente a quilômetros de distância. Dendê olhou para eles e então para Vegetta, cuja respiração ficou mais rasa enquanto eles observavam. As antenas do garoto se esticaram e se curvaram em agitação, até que finalmente ele respirou fundo, como se estivesse se preparando. Ele ergueu as mãos, e o calor da cura iluminou o corpo de Vegetta. Obrigado, Dendê, Kakaroto respirou. O garoto apenas virou a cabeça, embora não estivesse claro se era para Vegetta que ele estava se recusando a olhar, ou para Kakaroto. Neo apertou seu ombro uma vez, então se levantou e voltou para casa. Kakaroto olhou para Xixi, mas ela permaneceu como antes, seu olhar fixo firmemente em sua sogra. Após um minuto Vegetta começou a se mexer, e em outro minuto ele se sentou, respirando profundamente. Ele se levantou dando alguns socos no ar, e então balançou a cabeça, satisfeito. Com o canto do olho ele olhou para Dendê. Quando Freya estiver morto, e ao governar a galáxia, disse ele, isso não será recompensado. Dendê ficou tão ofendido com isso que parecia prestes a cuspir. Mas Vegetta desviou o olhar sem outra palavra e se preparou para sair. Ei, ei, onde você pensa que está indo? Kakaroto exigiu, colocando-se no caminho de Vegetta. O príncipe o encarou. Eu vou matar Freya. Kakaroto balançou a cabeça. Minha mãe já cuidou disso. Essa luta não é mais sua, Vegetta. Como diabos não é? Vegeta berrou. Você não ouviu uma palavra do que eu disse? Freya massacrou meu povo, me atormentou por anos. Ele morrerá por minhas mãos e nenhuma outra. Ele massacrou o povo dela também. Kakaroto gritou. Ela tem tanto direito de matá-lo quanto você. Seu estúpido de classe baixa. Vegeta realmente riu. Se é o direito dela, você acha que ela tem o que é preciso para derrotar o próprio Lorde Freya? Apenas o lendário Super Sayajin tem alguma esperança de matá-lo, e isso, obviamente, sou eu. Kakaroto estendeu a mão para sua mãe, que pegou Freya pelo rabo e o estava girando. Ela o soltou e ele caiu no chão. Parece que ela está fazendo um bom trabalho para mim, disse ele sem odeios. Vegetta cerrou os dentes. Mas antes que pudesse responder Freya explodiu do chão, fervendo de raiva. O suficiente. O imperador se esforçou, quase se dobrando ao meio com esforço, e de suas costas brotaram vários espinhos grandes. Seu rosto e cabeça se alongaram, tornando-se mais grotescos até que ele parecesse positivamente macabro. Seu poder aumentou enormemente quando ele mudou, e quando Gini atacou, sentindo uma distração, ele a afastou sem olhar. Sua transformação terminou, Freya se endireitou. Esticado. Todos ficaram boquiabertos e ele sorriu. E você sabe, esta nem é minha forma final. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!